Essa é nossa, olha o repertório do Brasil, em nome de Gilvan, Veículos e Rafa, Favó e Produções História, o Príncipe e o meu filho Ela é do tipo blogueirinha, só anda pras melhores patricinhas O padre que se ela tem de multirão, não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama, é só jogar na conta, arrastou pra cima, com o dedinho chama Ela é do tipo blogueirinha, só anda com as melhores patricinhas O padre que se ela tem de multirão, não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama, é só jogar na conta, arrastou pra cima, com o dedinho chama Todo mundo tá vendo essa confusão, da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra, mas só eu sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim, fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom, e a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu, minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca Esqueceu, foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão, da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra, mas só eu sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim, fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom, e a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu, minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca Esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu, minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca Esqueceu, foi porra Galera no frango Guteberi Júnior, Matheus Sushi, pová Tem que aceitar a empresa, se bora Sucesso, mas é safadão, tá no nosso repertório, viu? História, o príncipe, meu fim Exclusive vem seu público, é Geraldo Magera, Vitória da Corte Vídeos, MM Dirrogações, WA Dirrogações, barra Aperto, atualizações, moral de grupo, sujeito de divulgações, de uma cena é carga e mídia Simbora! Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo aquela coisa Quime, divulgações, moral do parque dos faróis, nunca se lê bancadão Cesar, atualizações, Jário Records, o garoto da vida, até o brando gravações Eliton, atualização, Celta da vez Olha pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas, só quer me ama no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo o quê? Eu passo o quê? Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo Maione CDs, Francisco CDs, Florestal Lucas CD, Bancadão Eduardo Santana, divulgações Luquinhas, divulgações Portal do RM Gravações Tendeu, atualização É o príncipe meu filho Segura o capacete que lá vem pedrada, viu? Assinto News, puto médio Alvinha faz ser mó tempão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com Alvinha faz ser mó tempão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Será que é hoje que eu fico com Alvinha em Santa Pucari só não pode se apaixonar Vim bora Gilão Veículos, Rafa Boy Produções Matheus Uchibá, Geraldo Magela Sabioka nas teclas Vim bora Alvinha faz ser mó tempão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje que eu pego você Alvinha faz ser mó tempão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você Alvinha em Santa Pucari só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar Alvinha em Santa Pucari só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar Meu parceiro Alex Sandro Colégio Santos do Bom Rumbido é o Júnior do Minuto da Música Tamo junto colado Meu baqueiro Clébio é estourado Léo da M&M Tamo junto colado Gabriel Prince é top negro Vai dar um paraíso das flores Meu parceiro Matheus estourado J Barba Shopping Léo Sustimenta Tamo junto colado Tem que exibir da empresa Acervo News Ponto Net Ponto Net É pra tomar cachaça Arrochar gostoso Beijar na boca Em nome de Gilvan Veículos Rafa Apoio Produções Estoura o Príncipe Meu filho Sinceramente eu cansei Desculpe mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Casa da Carla e Boibão Lucas Bate alto Tamo junto com o lado Melhor repertório do Brasil Sucesso na Cancinha Simbora Estoura o Príncipe Meu filho Sinceramente eu cansei Desculpe mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois, depois que acabar nós dois Aproveita enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Magela, locações de máquinas, tamo junto, colado Aloxerré, juninho do corpo, galera de Natal, tamo junto, colado Com o príncipe dos paredões, história o príncipe, meu filho Essa é nossa, o príncipe dos paredões, pressão mundial Toque 10 Achou que iria fazer falta, mas não fez Pensou que eu ia chorar, mas não chorei Eu também achei, a verdade é que eu me livrei Comi o pão que o diabo amassou Ainda tomei uma laranjada desse amor Agora quer voltar Esquece e não vai dar Eu vou te cancelar Vá aprender, vá aprender mais Por isso eu vou, vou te cancelar É pra tomar cachaça, roça gostoso e beijar na boca Com o príncipe dos paletões e chora, bebê Toque 10, você é top, né? Acerro News, ponto net Achou que ia fazer falta, mas não fez Pensou que eu ia chorar, mas não chorei Eu também achei, a verdade é que eu me livrei Comi o pão que o diabo amassou Ainda tomei uma laranjada desse amor Agora quer voltar, esquece e não vai dar Eu vou te cancelar Vai aprender a amar Vai aprender a amar Por isso eu vou Eu vou te cancelar Vai aprender a amar Vai aprender a amar Estoura o príncipe É Brasil Sucesso que toca no seu paredão É o príncipe dos paletões Atualizando o repertório Estoura o príncipe, meu filho Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil Desgraçada Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou Uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer voltar de vez Mas ainda que as produções Aras, pau de pilão HP, sistema Tamo junto Colato, Gabriel, príncipe História o príncipe, meu filho Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou Uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer voltar de vez É pra tomar cachaça Arrojar gostoso Beijar na boca O melhor repertor do Brasil História o príncipe, meu filho O melhor repertor do Brasil